O vinho é um item indispensável na ceia de Natal. No entanto, é importante ficar atento à combinação do tipo de vinho com o prato servido. O proprietário da Laticínio Marcelo dá algumas dicas para deixar o seu jantar de Natal mais saboroso e com mais requinte. Eu acho que nessa época, chegando o final de ano, Natal, Ano Novo, muitas pessoas se preocupam com as ceias de Natal e até mesmo para aquele presente, já que você vai visitar algum amigo, algum parente e queira levar como um presente. Os vinhos brancos são muito usados para as frutas do mar, como nossa cidade é muito promissora com esses pescados, a gente poderia usar os vinhos verdes portugueses, os maduros da Nova Zelândia e assim outros. E os vinhos tintos, como em geral, algumas carnes, carnes mais leves, carnes mais pesadas, conforme suas uvas. Dentro da nossa casa, hoje a gente também tem a Fundação Eugênio de Almeida, um deles é o Catuxa, um vinho branco muito prazeroso para se acompanhar os peixes, que nem nós falamos agora há pouco. O tinto também, nós temos dois exemplares, é o Colheita, um vinho mais acessível, e o Reserva, que é um vinho mais elaborado, com mais tempo de estágio de barrica, com uma guarda mais avançada. Esse vinho é da mesma linha do famoso Peramanca. Esse vinho foi o primeiro vinho a vir para o Pedro Árbis Cabral aqui para o Brasil. Já te deixo a nossa dica mais uma vez. Música Música Se inscreva no canal e ative o sininho.